Seu malte Eu soube naquele instante Que em breve seria o meu fim Um homem com uma foice medonha Se aproximou de mim Parecia a própria morte Golpeou sem hesitar E cortou-me bem ao meio Não tive tempo de suplicar Não tive tempo de suplicar Depois me amarraram Como se faz com um ladrão Com um garfo bem afiado Me atravessaram o coração E em uma carroça sinistra Me empilharam com meus iguais Eu nem imaginava Eu sofreria muito mais Lá, 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 lilás Eu sofreria muito mais Partiram-me todos os ossos Me fazendo assim chorar E como se não bastasse Tentaram me afogar Em um forno Me secaram No moinho virei farelo Aí eu lembrei com tristeza De quando eu era um pé de cevado amarelo Lá, 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 lilás Eu era um pé de cevado amarelo Foi numa panela quente Que minha doçura se acabou Com tanto sofrimento Me enchi de amargor Me prenderam em garrafas Me fecharam em barris E assim chegava ao fim A minha história infeliz Lá, 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 lilás A minha história infeliz Se o malte é um cara engraçado Que faz toda a gente rir E todos se lembram dele Quando querem se divertir Mas os bêbados vagabundos Eles não têm coração Eles me pedem o dia inteiro Depois eles ficam rolando no chão Lá, 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 lilás Depois eles ficam rolando no chão Seu malte um velho Pé de cevada morava na plantação Com sol e o vento Em seus cabelos Bebendo a água do chão Mas depois de ouvir a história Você já sabe o que aconteceu Para a alegria de toda a gente Seu malte enfim morreu Lá, 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 lilás Seu malte enfim morreu Lá, 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 lilás Seu malte enfim morreu